Você vai ouvir agora, você vai ouvir agora, uma palavra de reflexão na instrumentalidade da missionária Raquel Cardoso. A paz do Senhor meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para junto crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero meditar com você hoje uma palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, que diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando eu leio esse texto, eu vejo a educação de Jesus, quando ele diz, Eis que estou à sua porta e bato. Ele não entra sem ser convidado, você precisa abrir a porta para ele entrar. E ele diz, se alguém abrir a porta, esse alguém é você, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus deseja ter um relacionamento conosco. Com base nessa palavra, eu quero compartilhar com você uma história muito linda do Zé. É, o nome desse homem era Zé. O Zé todo dia entrava na igreja para fazer a sua oração, no mesmo horário. E alguns cristãos ao observar todos os dias naquele mesmo horário, o Zé entrava, orava e saía. Mas era tão rápido, que certa vez perguntou, Zé, por que você vem todo dia nesse mesmo horário aqui na igreja? E ele diz, eu venho orar. Como eu não sei fazer uma oração bonita nem muito longa, eu sempre digo, boa tarde Jesus. O Zé está aqui, benção, até amanhã. E ele sai. E alguns deram até risada, acharam engraçado, mas respeitaram o Zé. E todos os dias o Zé seguia a sua rotina, entrando na igreja, orando, cumprimentando Jesus e saindo. O tempo passou e o Zé ficou doente. O Zé foi para um abrigo e lá nesse abrigo ele precisou ficar internado. E o Zé não foi mais para a igreja fazer as suas visitas. Mas algo inesperado aconteceu. Desde que o Zé chegou no abrigo, o ambiente foi mudado. Deixou de ser pesado com tanta tristeza, no semblante tanto dos que estavam no abrigo, quanto dos funcionários. O ambiente ficou mais alegre, mais contagiante. E um funcionário em especial notou-se essa diferença e percebeu que isso começou a acontecer desde que o Zé chegou. Então ele chamou o Zé para conversar e falou assim, Zé, alguma coisa aconteceu desde que você chegou nesse abrigo. As pessoas estão mais alegres, o ambiente está mais contagiante. E o Zé respondeu, deve ser por causa da visita que eu recebo todo dia e que também me deixa alegre. E aquele homem disse, mas Zé, você não recebe visita. Só tem uma cadeira vazia ao lado da sua cama. E o Zé respondeu, sim. Todos os dias Jesus senta na cadeira e diz, Zé, Jesus está aqui, viu? Eu estou com você. E depois ele vai embora. E então o funcionário entendeu que a diferença na vida do Zé é a presença de Deus que era com ele. E assim é na nossa vida. Quando nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos Jesus entrar, ele faz a diferença. Muda o ambiente, muda o nosso lar, muda a nossa vida, porque ele tem o poder de transformar o que era triste em alegria. A dor do luto e do choro, ele tem o poder de transformar em alegria, porque ele tem poder, porque ele é poderoso para isso. Basta você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que é maravilhosa. Que fala conosco, que nos orienta, que nos acalenta, que nos traz paz. E nesse momento, Pai, abrimos a porta do nosso coração, do nosso lar, da nossa casa, e dizemos, faz morada, Senhor, és bem-vindo aqui. Muda a história de pessoas. Muda a circunstância da vida de pessoas. Transforma esse ambiente pesado de tristeza em alegria, pelo poder que há no Teu nome. Assim é hora e eu profetizo sobre este lar e esta casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Medite nessa palavra. Deus abençoe. Amém. E aí